Ai, legal, legal. Ó, negócio seguinte, nós vamos ler aqui o livro Dinheiro. Esse é um livro que muita gente nem sabe que existe, mas existe. É um livro psicografado por Chico, maravilhoso, falando sobre o dinheiro, né? Nos ensinando sobre o dinheiro e como lidar com ele, um livro do nosso amado Emmanuel. Eu vou ler o primeiro capítulo do livro Dinheiro, que é a publicação da ID. Beleza? Dinheiro. O dinheiro não compra o céu. Ah, tá, desculpa. Perdão, perdão. Like no vídeo, compartilha, chama o povo, fala. Gente, é a última semana antes do Natal, é a semana do Natal. Mas estamos com um bom dia e prosperidade aqui. Acorda aí, sua família, seu povo bom e fala, vem participar com a gente, tá bom? Like no vídeo, tá bom? Esquece não. E compartilha, a única coisa que eu peço a vocês. Vamos lá. O dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra, quando utilizado nas tarefas do bem. O dinheiro não paga boa vontade, entretanto, semeia o benefício e o contentamento de viver, se a nossa alma permanece voltada para a divina inspiração. Não tem valor para câmbio, depois da morte, contudo, é sustentáculo do progresso geral, se o nosso espírito está centralizado nos nossos objetivos de elevação. O dinheiro não é fator absoluto de alegria ou de felicidade, mas ele pode ser o remédio ou doente, a gota de leite e a criança desamparada, o teto ao velhinho relegado ao frio da noite, o socorro silencioso ou necessitado, o pão que socorre ao peregrino sem lar. Então, arrepia, presta atenção, presta atenção, eu vou ler de novo, eu vou ler de novo, olha esse parágrafo, olha esse parágrafo aqui. O dinheiro não é fator absoluto de felicidade, mas ele pode ser remédio ou doente. A gota de leite e a criancinha desamparada, o teto ao velhinho relegado ao frio da noite, o socorro silencioso ou necessitado e o pão que socorre ao peregrino sem lar. Isso aqui é uma chapuletada naqueles que ainda tem a desconexão entre espiritualidade e riqueza. Para quem ainda tem conflito em lidar com dinheiro, para quem ainda tem preconceito com a questão financeira ou dificuldades em saída, veja, o próprio Emmanuel colocando, obviamente, o dinheiro não é a felicidade, não é mesmo, a gente nunca afirmou porque não é, mas o dinheiro bem utilizado, o dinheiro bem trabalhado é manancial de bênção gigantesca para ajudar a mitigar os problemas do mundo. Olha que beleza, vamos continuar. O dinheiro não é o gerador de luz, entretanto, pode estender a fonte das ideias de consolação e de amor em que muitas almas sequiosas de paz se descedentam. Não é a base da harmonia em muitas ocasiões, mas consegue devolver a tranquilidade a corações paternos desalentados e a ninhos domésticos infelizes, toda vez que os nossos sentimentos se inclinam para a verdadeira solidariedade. Tá vendo, gente? Solidariedade. Dinheiro é compartilhar. Não permitas que o dinheiro te tome o coração usando-te a vida. Qual propósito, Senhor? E sim, quando usamos-lo através da utilidade, do entendimento e da cooperação, sob os imperativos da lei de fraternidade que nos reúne. Não nos esqueçamos de que Jesus abençoou o vinten da viúva, um tesouro público do templo e, empregando o dinheiro para o bem, convertámo-lo em colaborador do céu em todas as situações e dificuldades da terra. Eita, meus amigos! Chulap, chulap, chulap aí, chapuletada em quem ainda tem preconceito com o dinheiro. Vou de novo, último parágrafo. Não nos esqueçamos que Jesus, Jesus, o do Natal, o aniversariante, o próprio, não nos esqueçamos que Jesus abençoou o vinten da viúva no tesouro público do templo, empregando o dinheiro para o bem, convertámo-lo em colaborador do céu em todas as direções e dificuldades da vida. Meu filho, eu vou te contar uma coisa. Quanto você tiver problema com a relação com o dinheiro, vai ter problema na vida. O que acontece, gente? Vamos entender o seguinte. O dinheiro, assim como qualquer coisa na existência, ele é só um espelho. O Jacob Niedelman, um filósofo americano da Universidade de São Francisco, ele estudou durante muitos anos a relação das pessoas com o dinheiro. Ele usa essa expressão. O dinheiro não faz ninguém ser bom ou ruim, não existe isso. Dinheiro é espelho. Uma pessoa que é boa por natureza, quando ela tem muito dinheiro, o dinheiro potencializa aquilo que ela já tem dentro de si. A pessoa que tem ainda, infelizmente, muita inferioridade moral por natureza, mas é pobre, quando ela tem dinheiro, potencializa dentro do que ela já tem. Porque o dinheiro é uma lupa. Óbvio. Vamos supor. Você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa com condição financeira limitada, mas você é uma pessoa boa. O que você faz? Você já divide a sua xícara de arroz, de açúcar, não é? Você auxilia a pessoa que está do seu lado, do seu familiar, você doa seu tempo. Você é uma pessoa que reza pela pessoa na rua que você nem viu, mas está doentinha. Você não tem dinheiro para comprar remédio para a criancinha, filho do teu vizinho, mas você pede a Jesus por ele. Olha só, você já é uma pessoa com muita luz. E na falta do recurso, você já ajuda. O que acontece? Você abre uma hora para outra, sei lá, você recebe um dinheiro bacana, grandão, ou constrói riqueza, aprende. Que eu acho muito melhor do que receber dinheiro, é fazer dinheiro. Mil vezes melhor. Mérito. Em vez de ficar, ah, ganha na Mega Sena. Que nada, crie sua Mega Sena com inteligência financeira, entendeu? E construa você com seu esforço, com sua galhardia, a sua prosperidade. Muito mais sistêmica e harmoniosa. Mas enfim, aí essa senhora que nós estamos criando aqui, tem recurso. Poxa, se ela já faz o bem, aí agora a criancinha que está doente, ela vai comprar um remédio para a mãe que não tem dinheiro. Ela só vai ficar rezando para a criancinha, concorda? Aí na comunidade dela lá, que está o pessoal sem comida, que ela dividia metade da xícarazinha de arroz e de açúcar, ela compra cinco fardos de açúcar e de arroz e vai lá ajudar. Se essa senhora se torna uma empresária, faz melhor, dá emprego, dignidade para aquelas pessoas que estão sem dinheiro para trabalhar, ganhar o próprio recurso e sustentar a sua família. Como meu filho e minha filha, você vai me falar que dinheiro é sujo, é pecado, não é de Deus? Desculpa, loucura sua. Sua alma é que está confusa e doidinha da Silva, entendeu? Sua alma está com problema. Para com isso, para de projetar suas coisas aí, suas confusões nas coisas de Deus. Porque é isso que Emmanuel está falando para mim também. Emmanuel está falando aqui, meu filho, dinheiro não é felicidade não, mas ele tira a dor de muita gente. Gente, está aqui, de novo, porque a gente estudou isso aqui N vezes em diversos recursos. E, gente, eu falo para vocês com muita alegria, porque eu, lá atrás, eu já contei isso, lá atrás, eu era uma pessoa com muito conflito com o dinheiro, muito, muito, não era pouco não. Por causa da minha influência religiosa, espiritual, essa herança que eu trago do berço, então assim, eu tinha muita visão conflituosa, muita, na minha infância, na adolescência, até o início da fase adulta. E, nossa, como isso me consumiu. É até engraçado, né? Eu trabalhar com coach financeiro, ajudar um monte de gente a pagar dívida, ficar rica. Eu tenho alunos que ficaram ricos, materialmente, milionário, de dívida para milionário, graças a Deus. Eu falo assim, graças, um monte, né? Um ou dois, não, vários, vários. O cara era rico e ficou, nada, dividado. Eu fico feliz da vida. Por quê? Porque nós estamos ensinando as pessoas a fazerem isso com compaixão, com caridade, com dignidade, meditando, para não deixar a emoção tomar conta. Quem trabalha comigo sabe, por exemplo, os valores. Isso aqui eu aprendi aqui, ó, com espiritualidade. Sabe, valores, dinheiro é empréstimo. Recurso é que nem o corpo. Você tem um corpo saudável, meu filho, isso é empréstimo. Daqui a pouco o seu corpo do pó viestes ao pó voltarás, né? Então nós temos que usar o nosso corpo, a nossa saúde, de uma maneira inteligente. Não é ser egocento, cara, eu tenho uma saúde, vou usar a sua para mim. Não. Então que legal, poxa, você está com a tua saúde, você vai usar a sua saúde para você, mas você vai ajudar a humanidade. Então você vai lá, trabalha para caramba, ajuda um, ajuda outro, porque você tem energia, ó, que beleza. Você vai ajudar o doente, você usa a tua saúde. Dinheiro é a mesma coisa. Entende? Então quando você fica aí com essas conversinhas enfiadas, cheias de conflite, ah, eu não mereço prosperar. Ah, o dinheiro é a raiz de todos os mares. Oh, fulano prosperou, deve estar fazendo alguma coisa errada. Rapaz, para com isso. Esse tipo de pensamento é miserável, é escasso. Você está criando um pensamento de escassez. E ao invés de você construir abundância, riqueza, você está atraindo uma miséria para você. Não faça isso. Pelo contrário, eu disse isso lá no curso de Prosperidade Plena, em um determinado momento, na reflexão nossa. Reze, abençoe as pessoas que você conhece, que estão progredindo financeiramente, para elas não caírem moralmente. A gente não tem que torcer para a pessoa cair. Porque a pessoa pequena, ela quer que o grande caia, para ficar do tamanho dela. Ao invés de ela crescer, para ficar do tamanho do grande. Eu não quero que uma pessoa que prosperou financeiramente ou espiritualmente caia. Não faz sentido isso. O meu povo em rede social fica catando notícia ruim dos outros, né? Fica lá na expectativa, dá uma fofoca, dá um fuxico. Nossa, o fulano, o artista tal, né, Beltrán, menina, menino, você sabe quem foi que separou, você sabe quem foi que quebrou, sabe? Coisa feia. Energia ruim. Você fica vibrando. Você não, né? Mas algumas pessoas ficam vibrando pela queda do outro. Para com isso. Aí na hora que alguém fala, né, faz uma besteira. Ele sabia, ganhou dinheiro, aí estava fazendo coisa errada. Meu Deus, que pensamento pequeno. Gente, nós temos que orar pelas pessoas que estão tentando fazer algo que a gente não faz ainda. Entende? Você vê um monte de político, ao invés de mandar vibração ruim para os políticos, manda a vibração boa. A responsabilidade é gigante. Cada político que está falindo, está arranjando um karma coletivo para ele, horroroso. Podia ser você lá. Entendeu? Podia ser eu. Vai saber se não foi. Eu ou você no passado. Então não vamos julgar ninguém. A pessoa tem dinheiro, peça que Deus abençoe o fulano de tal a fulana. Deus ilumine. Que bom que tem a sabedoria, né? Que use o recurso com sabedoria. É o que Emmanuel falou. Que ajude a alimentar a barriga de quem está com fome. A proteger aquele que está desamparado. A levar esperança para quem não tem. Certo? Essa pessoa, por exemplo, tem família. Você quer ter uma família? Aí a pessoa tem família. Que Jesus abençoe a família do fulano ou da fulana. Que abençoe seu casamento, seus pais ou seus filhos. Mesmo que você não tenha essa família ainda. Por quê? Porque você está enviando luz. O que vai acontecer? A vida vai girar. Em algum momento lá na frente, alguém que vai estar vibrando por você. Para você ter família, para você ter luz, para você crescer financeiramente. Ou para você estar saudável. Então, gente, é assim, maravilhoso. Quando nós entendemos o nosso papel no mundo de sermos irmãos. Lembrando que nós estamos caminhando em conjunto para a libertação do nosso ser. Muda tudo, gente. Muda. Vai dizer que não muda. Muda tudo, né? O pensamento de miséria, pessoal, não favorece a ninguém. Faz sentido isso? Faz sentido? Quem está chegando agora, estamos hoje estudando com muita alegria o livro Dinheiro. Psicografia de Chico, pelo espírito de Emmanuel. Então, assim, dinheiro é de Deus. O egoísmo é dos homens. O egoísmo é dos homens. Então, não pode. Temos que prosperar. Como é que está a tua relação com o dinheiro? Vamos falar sobre isso aqui. Espiritualmente, emocionalmente, como é que é a sua relação? Acho que nunca perguntei isso aqui no Evangelho, né? Mas como é que é? Se você se sentir à vontade para compartilhar com a gente, está harmonioso, ainda é conflituosa. Como é que funciona isso? Escreve aí para mim. Não sei se você entendeu o que eu perguntei. Não estou perguntando se você tem muito dinheiro ou não tem. Não se trata disso. A questão aqui é relação. Você pode não ter um centavo e viver num conflito e você pode ter muito dinheiro e não ter conflito nenhum e ter impasse. Então, como é que está a relação? Só para entender. Vamos lá. Ó, chegando a resposta aqui. Relação espiritual, né? Emocional. É isso que eu quero dizer. Não é se você tem ou não tem. Não é isso? Vamos lá, ó. A Luana falou que está melhorando a relação. A Maria Auxiliadora também falou que está melhorando a relação. A Dani falou que ainda tem uma relação muito conflituosa. A Danúbia falou que tem uma relação muito complicada e desorganizada com relação ao dinheiro. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Ai, que bom. Olha, feedback lindo da Vanessa. Ei, Vanessa. Muito bom te ver no evento, viu? Muito bom te ver no evento. Vanessinha Sampaio está aqui. Quando a mente expande, não volta mais, graças a Deus. Com certeza. Com certeza. Finalmente entendi. Uhul! Até que enfim. Mais uma para o grupo. Para a nossa família. De quem está expandindo a mente. Não pode. Não pode. Isso mesmo. Vamos ver aqui. É o pessoal do Insta aqui. Vamos ver. Terapeuta Naravaz. Eu acredito, Ricardo, que eu estou no caminho. Estou leve em relação ao dinheiro. Que bom. Que bom. Que bom. Marília. Marília, é isso? Gente, no Insta é difícil os nomes de vocês aqui. Deixa eu ver. Peraí, peraí. Acho que é Marli. Marli. Desculpa. Marli. Estou tranquila. Dinheiro era um crush que virou marido. Que isso? Dinheiro era um crush que virou marido? Vamos lá, Sandra. Estou melhorando, Ricardo. Mas meu marido está cada dia mais difícil na relação com dinheiro. Olha, Vilma. Vilma queridíssima. Vilma, nossa aluna, nossa transcendente. Saudade você, Vilma. Vilma, Vilma estime. Está aqui. Minha relação com dinheiro hoje está maravilhosa. Coisa boa. Hashtag transcendente. Tem que estar mesmo, hein? Que bom. Que bom. Que bom. Aretuza prosperidade em relação ao dinheiro. Gente, por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? O que acontece? 2024 está aí. 2024 está aí. E se a gente não construir relações saudáveis com a vida, não é o dinheiro, é a vida. Dinheiro é uma parte da vida. Nós vamos ter dificuldade. Você concorda? De novo. De novo. Vamos outra vez. Vamos outra vez. A questão aqui, para ficar bem claro para todo mundo, o espírito do texto de Emmanuel. não é você ter ou não ter dinheiro, ok? É lógico que uma pessoa, por N situações, uma prova, um desafio, enfim, você pode passar uma vida financeira mais restrita. Mas, se você tem a energia da gratidão, mesmo tendo uma vida financeira restrita, você abençoa outros que não têm, você tem energia saudável. Você só não está prosperando materialmente, mas pelo menos espiritualmente está bem. Graças a Deus. Vamos lembrar que dinheiro não compra felicidade, não. Ele compra prazer e felicidade, não. Mas olha que lindo. Apesar da limitação, você está iluminando as pessoas ao seu redor. Agora, imagina, você está com um problema financeiro, você tem dificuldade, ainda por cima, uma pessoa miserável na mente, aí realmente você tem um problema sério. Sabe, você é uma pessoa mesquinha, invejosa, aí você tem um problema sério. Porque essa energia é muito ruim, ela drena, é uma energia vampiresca, ela suga da gente paz. Entende? Vamos para outro extremo, outro extremo. Você tem recursos materiais. Você tem uma boa profissão, ou herdou alguma herança, ou ganha mais do que a maioria média dos brasileiros. Você, graças a Deus, tem uma vida estável, bacana, legal. Não estou nem falando da arquimilionária. Não, está bem, está bem. Mas aí, você vive lá se culpando, ah, mas eu moro num lugar bom, o outro mora num lugar ruim. Ah, mas eu tenho tanto para comer, fulano está passando fome. Ah, mas eu estou doente, o Beltrano não está... Desculpa, eu estou saudável, mas o Beltrano não está. Pare com isso. Porque você ficar doente passando fome, não vai tirar fome do outro, nem vai tirar a doença do outro. Mas você saudável e com dinheiro, você pode ajudar o outro a melhorar. Então, cuidado com esse tipo de pensamento pequeno. Porque não é a sua miséria que ajuda eu a me libertar da minha. Você consegue entender isso? Guarda isso, criatura. Não é a sua miséria que me ajuda a libertar da minha. Se eu estou com dificuldades, eu preciso de alguém que não as tenha para me auxiliar. Entende? Imagina, eu estou me afogando, eu preciso de alguém que saiba nadar. Grande coisa. Imagina, eu não quero uma pessoa que entra na piscina, que não sabe nadar, só, ah, tadinho do Ricardo está se afogando, vamos lá me afogar com ele. Pelo cura essa. Não. Então, você que tem um recurso, tem que tirar essa culpa. Tente tirar essa energia. Não. Abençoe. Graças a Deus, você tem que ir bênção. Se você puder estender a sua mão para me ajudar, eu sou muito grato. Entendeu? É essa a ideia. É a troca. Porque amanhã pode ser que você não venha a ter. A gente sabe, a lei divina gira. Talvez agora eu que não tenho venho a ter. Aí eu vou lá, exercito e devolvo a você o que você me deu. Te ajudo, te auxilio. É troca. É troca. Então, a gente precisa alinhar a nossa relação com o dinheiro. Não importa se você tem muito ou se você tem pouco. Vocês estão entendendo? Não importa se te sobra ou se te falta. A energia de abundância tem que estar presente. É ou não é? Eita, meus amigos, coisa linda. Ai, como é bom estar aqui podendo falar de tudo com vocês. Sabe, eu vejo uns temas que são tabus aí para muita gente. Ele não fala do que tem que falar. A gente vai repetindo os erros. Aqui, graças a Deus, você tem espaço aberto. A gente fala de tudo. Que a gente tem nosso espaço ecumênico. A vibe é o amor do nosso trabalho. Para a gente falar de tudo e prosperar junto. Com a humanidade, sem preconceito. Levando todo mundo junto. Obviamente, espiritualidade em primeiro lugar. Energia saudável em primeiro lugar. Amor a Deus em primeiro lugar. Mas entendendo que tudo aqui, que está ao nosso redor, também é manifestação da abundância divina. Tem que tirar esse peso. Ai, gente, eu fico feliz. Em especial, né? O projeto nosso que se relaciona com esse tema de hoje é o coach financeiro. Júlio, eu tenho um... Assim, orgulho é uma palavra pejorativa, mas vocês vão entender. É uma satisfação enorme de ter o coach financeiro. Porque como eu vim dessa miséria, como eu vi a dificuldade dos meus pais, eu tenho uma alegria tão grande de Deus ter... É muito interessante, né? O meu remédio para me curar é ajudar a curar outros. Olha como a vida funciona. Percebe? Olha como a vida funciona. O meu remédio para eu curar as minhas feridas. Minhas feridas. É ajudar os outros a curar dos outros. Então eu vibro com cada pessoa que paga as dívidas. Eu vibro com cada pessoa que abençoa o dinheiro e começa a auxiliar outras pessoas. Vibro com um empresário que prosperou, que gerou emprego. Vivo mesmo. Sabe? Com desempregado tem emprego. Aquele que cresceu profissionalmente. Quem aprendeu a investir. Quem está rendendo e ganhando a renda passiva. Achou que era impossível isso acontecer. Pô, é muito legal, né? É impressionante quando você alinha a sua mente, alinha o seu coração, a transformação gigante que acontece. Então assim, se liberta, criatura. Se liberta do medo de ser feliz, no relacionamento, na saúde, na vida financeira. Se liberte. Se Deus está te dando o direito de... ser uma pessoa lúcida, né? Então vá com abundância para a vida. Que o dia de hoje... Dia de hoje, semana de Natal! Seja mais um dia de libertação de crenças limitantes, né? E que você possa se aproximar de quem você nasceu para ser. Com a vida que você nasceu para ter. Ai, que delícia estar com vocês! Tchau! 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 Obrigado.